Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, como eu faço para criar um pendrive bootável do Windows 10, Windows 7, Windows 8, pelo Linux, de uma maneira bem fácil, sem precisar usar o OSD, sem precisar usar nenhum desses softwares. Bom, primeiro passo eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui armazenamento, eu vou criar, pela máquina virtual aqui, eu vou criar um disco para simular que é meu pendrive, então eu vou criar um disco aqui, pendrive de poucos gigas, pendrive de 8 gigas, já dá para você instalar o Windows 10, 8 gigas, tá? Então beleza, eu vou colocar simulando que esse segundo HD é o meu pendrive. Vou iniciar aqui meu Ubuntu 20.04. Pronto. E o nosso último hospital, que é o nosso download para tel precio forte! Pronto, já iniciamos aqui, fazendo o login. E o primeiro passo, eu vou fazer o download do Windows 10 pelo site oficial da Microsoft Então vou aqui, vamos ver o nosso navegador do Firefox Vou fazer o download aqui, download Windows 10 Site da Microsoft, vou fazer o download aqui do arquivo ISO Colher a edição aqui, Windows 10, confirmar, colher aqui em português, confirmar 64 bits ou 32 bits, tanto faz E vou fazer o download aqui da imagem Esse é o primeiro passo aqui, né, pra gente obter a imagem do Windows Muito bem pessoal, o download foi concluído aqui, Windows 10 Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui, né, o diretório que foi feito download E eu vou extrair esse arquivo .iso Botão do lado direito, extrair aqui Essa etapa Normalmente essa etapa costuma demorar um pouquinho Coloque a extração concluída com sucesso Foi bem rápido isso aqui Vou tentar extrair novamente aqui Ó, no Ubuntu tem essa opção abrir com montador de imagem de disco Vamos abrir com esse, que ele vai abrir aqui o montador Aí vai extrair Então a gente pode copiar esses arquivos aqui Mas em qualquer outra distribuição, você manda extrair e aguarda ali Que demorou pra extrair, eu achei estranho E, ó, ele na verdade foi rápido demais ali E ele não extraiu Ele ia começar a extrair ainda Mas enfim, como temos essa opção aqui no Ubuntu Fica tranquilo Então vai precisar copiar esses arquivos aqui Agora que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui a nossa loja E eu dou problema na extração, ó Dou problema na extração Não tem problema Montou ali Tá valendo O que a gente precisa é copiar os arquivos Então a gente vai abrir a loja Eu não quero fazer via linha de comando Depois eu vou gravar um outro vídeo E porque eu precisei fazer isso daqui Eu tava sem internet E eu não tinha como instalar o USB E aí eu fiz através do 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 Gparted Não Eu fiz através do CFDisk Aqui eu vou mostrar com vocês através do Gparted Que é gráfico Mas eu tava só no modo texto Sem internet com o Debian Eu precisava gravar uma imagem do Windows E aí eu fiz através do CFDisk Mas é o mesmo processo Depois eu vou ver se eu faço esse vídeo aqui com vocês E a linha de comando Mas é o mesmo processo E aqui eu quero mostrar gráfico Pra qualquer um consiga fazer E veja que é bem fácil, né Então você vai pesquisar aqui Você vai procurar esse cara aqui, ó Gparted Tá? Particionador Vamos instalar Gparted Instalar esse particionador aqui Depois eu tento extrair de novo ali pra ver se ele deu erro na extração Mas se você tiver usando o Shubuntu No Shubuntu eu testei, né Qualquer outra distribuição ali Você extrai de boa Então Aconteceu algum erro ali Tá beleza Gparted instalado Aí o que que eu vou fazer? Vou abrir o Gparted Tá? Vou pesquisar por ele aqui Vou abrir ele Pede a senha de administrativa E aqui nele É o seguinte, pessoal O meu Aquele segundo HD que eu coloquei Que é imitando pendrive É o SDB Que seria o meu pendrive Então aqui na escolha Você tem que tomar cuidado Pra você Não mexer aqui nas suas partições Você vai vir aqui E escolher a partição do seu pendrive aqui Tá? Então aqui é a partição do meu pendrive O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dispositivo Criar a tabela de partição Você tem que ter certeza Que você vai formatar seu pendrive Vai apagar tudo que tiver nele, tá? Você vai vir aqui Criar a tabela de partição Aí aqui você vai escolher GPT Ó GPT Vai ficar e aplicar É... Tem duas maneiras de fazer Eu posso até criar uma pequena partição Pra colocar o EFI FAT32 E as outras NTFS Ou eu posso formatar tudo NTFS Eu Formatei tudo NTFS no meu Eu não tive... É... FAT32 no meu Tá? NTFS Aí você teria que ter uma pequena FAT32 E depois a NTFS Senão não daria problema E eu fiz tudo FAT32 no meu pendrive Eu tenho um pendrive de 16GB E foi sem problema nenhum Não tive problema nenhum E o Windows funcionou lá de boa Então vamos jogar aqui Tudo em FAT32 Tá? Vou salvar Aplicar É... É... Costuma ser bem rápido aqui FAT32 Ó Fechar aqui Beleza Já foi Fechar Agora Essa partição aí Já vai... Já vai estar disponível No nosso sistema Pra gente utilizar Então vamos Procurar essa partição aqui Ó... Volume de 29GB Ó... Vou dar dois cliques Montei ó... Já vem com permissão descrita Porque é FAT32 Já funciona Agora o que eu vou fazer Eu vou lá... Copiar... O... O... Onde tá os arquivos ali Que... Que é do Windows Aqui... Ó... Copiar... Daqui... Ó... Copiar... Pode ver que tá aqui o EFI Ó... Só copiar... E... Colar... Nessa... Nesse pendrive aí Que tá formatado como FAT32 E GPT Pessoal... É só isso Acabou a cópia dos arquivos Que agora que demora pra copiar o arquivo Que 5GB vai demorar um pouquinho aí Ó... Dependendo do pendrive Velocidade de... Velocidade do pendrive Vai demorar uns 10 minutos 15 minutos Tá... A cópia aí de 5GB Terminou a cópia Seu pendrive já tá bootável É só iniciar a máquina com o pendrive Que já tá funcionando Sem dor de cabeça Não precisa do ESB Nada disso Tranquilinho Beleza? Então tudo que eu fiz aqui Foi o que? Coloca o pendrive Instala o Gparted Pra ir tudo do modo gráfico, né? Com o Gparted instalado Cria... Uma nova tabela de partição GPT Coloca em FAT32 E copia o arquivo inteiro da ISO aí pra dentro Feito isso já tá funcionando Vamos que vamos E até a próxima